e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera então antes de começar o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo se inscrevam no canal e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã desta quarta-feira dia 25 de abril surgiu a notícia do mercado da bola.net a respeito do atacante alan kardec exatamente a notícia diz o seguinte alan kardec entra na mira de palmeiras são paulo e cruzeiro após alan kardec falar em retornar ao futebol brasileiro palmeiras são paulo e cruzeiro já monitoram o atacante e demonstraram interesse na contratação o jogador que está na china revelou que existe a possibilidade de um retorno ao brasil o mais provável seria o empréstimo até o final do ano com isso vários clubes estão monitorando o centro avante o atacante poderia vir emprestado durante o período da copa do mundo na rússia e jogar o segundo semestre por alguma equipe do brasil após isso a idéia seria voltar à china no caso de seu contrato seja mesmo renovado com o xang xin lifan existe ainda a chance dele permanecer no brasil caso ele não entre em acordo pela renovação com os chineses então galera tá aí a notícia gigantes brasileiros disputam aí vão disputar o atacante alan kardec que atualmente está na china e falou que vai retornar ao brasil e o a forma mais viável seria o empréstimo até o fim da temporada beleza então galera essa foi a notícia para você que é torcedor do palmeiras do são paulo e do cruzeiro comentem aqui embaixo o que vocês acham de uma possível chegada de alan kardec aí no seu time comenta se você acharia uma boa contratação e não esqueçam de deixar o like aqui embaixo se inscreva no canal e ativa o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então até a próxima valeu falou e fui é o 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